A caminho do bregu eu vou que vou A caminho do bregu eu vou que vou A tentado, a praba, a praba, a praba, a praba E a dica de ela me chamou Satan, 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 Satan Satan, 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 Satan Joga logo, amor, e grita O PT, o PT Na caninha do pé que eu vou que voar Samba, joga, joga 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 Já a minha matéria Estamos em Santa Rita E só quem tá solteiro joga logo a mão em cima Quem tá perdendo e tá feliz Tirou o pé do chão É o bebê Americana Queria esquecer Quem gostou faz barulho pra nós Quero ver vocês interagirem Como é que você ainda tem coragem de falar comigo Fez o que fez e bem me fez pra voltar Você não merece Você não merece o positivo do amor Jogou nossa história num poço sem fundo Destruiu sonhos que um dia sonhei Quer saber Quer saber Bate palmas Palmas pra você Você merece Joga pra cima e vem Agora se está aí de camarote Eu bebi no geladeira Eu bebi no gelade Curtindo na balada Só dando virode E você de bobeira Sem ninguém na geladeira Pra aprender Pra aprender que amor Vai pro cadrão Vai pro cadrão É o bebê Joguinho no ponto pet Como é que você Ainda tem coragem de falar comigo Além de não ter coração Não tem rejuízo Fez o que fez e bem me fez Pra voltar Você não merece o positivo do amor Que eu te dei Jogou nossa história num poço sem fundo Destruiu sonhos Destruiu sonhos que um dia sonhei Quer saber Bate palmas pra você Você merece o tipo de pior mulher do mundo Agora se está aí de camarote Curtindo na balada Só dando virode E você de bobeira Sem ninguém na geladeira Pra aprender que amor Não, não, não E você de bobeira Ui Eita Só no embalo do mansinho em prancha No estilo mais ousado do Brasil Prepara, prepara, prepara que eu cheguei papai Prepara que amanhã tem dia agora Quando eu entro na pista, o gato derreiro O prédio cavalo, o pato de medo Só na caminhonete Depois que eu ganhará na cachaça, tá na candela Vim pro meu caminhonete, eu arrago, armazenar Pra trazer a mão com medo Vim pro meu caminhonete, eu arrago, armazenar Pra trazer a mão com medo Pra trazer a mão com medo O prédio cavalo, o pato de medo E também que o coitado da cachaça Vim pro meu caminhonete, eu arrago, armazenar O meu cavalo, estilo capa louca Mocinho, abril, na faixa É pá, chegue! Sabe aí, é um livro todo abre É pá, é prancha, é pá, separa, tá ligado? O meu cavalo, estilo capa louca Mocinho, abril, na faixa É prancha E sabe aí, é um livro todo abre É pá, é prancha, é pá Preparo, 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 vaquero Preparo, vaquero, preparo, vaquero Baruí, 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 baruí E Carolina Quem tá curtindo o pegação, levante a mão e faz barulho aí Viva o São João, alô Carolina É hora de se soltar, minha filha Ela espera o mês inteiro pra chegar o São João Quando chega o mês de junho acende logo o fogueirão É um forró com pagode É um forró com pagode Dominando o paredão No fogueirão Eu sou meu Carolina Vai, Carolina Vai, meu chão E Carolina Vai, ô Ô Carolina Carolina Vai, que vai, que vai Meu chão E Carolina Vai, ô Ô Carolina Vai, ô Ô, ô, ô Vai, ô, ô Mas ela espera o mês inteiro pra chegar o São João Quando chega o mês de junho eu chamo a uma Bora, Matheus, gravação Ah, minha letra E Carolina Vai, mas ela espera o mês inteiro pra chegar o São João Quando chega o mês de junho acende logo o fogueirão É um forró com pagode Dominando o paredão No fogueirão Carolina Carolina vai, e Carolina vai, que vai Carolina vai, ô Carolina vai, ô Carolina vai, ô E Carolina vai, ô Chão 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 e a Raíssa vai, ô Chão e a Raíssa vai, ô Ei Carolina vai, ô Quem tá gostando grita eu Agora fecha os olhos, fecha os olhos, fecha os olhos Fecha os olhos, licença E fecha os olhos, tiro a roupa Só sua boca tem no meio Que acalma o meu desejo E me leva até o que o céu correrá E pode mais, eu aqui toda vez Eu aqui toda vez A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo o meu desejo imortal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo o meu desejo imortal E de novo Só sua boca tem no meio E acalma o meu desejo Que me leva até o céu correrá E pode mais, eu aqui toda vez Eu aqui toda vez A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo o meu desejo imortal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo Mas eu quero de novo o meu desejo imortal A gente faz amor e eu me sinto mal Isso é bebê vinho, pega-são Quem tá solteiro grita eu Vocês, ó Mas ele não entende No tempo dele não havia parede não Casar de praia só quem tinha era varão E perigate era coisa de cinema Ele não cumpriu Ele só sentia desaberto que a luz cantou A moda agora é meu estilo pegador A minha vida tem que ser Joga a mão em cima, joga a mão em cima Tempo flamenguista aí! Tranquei a faculdade direito agora Tô esmatelado toda noite Bebendo no bar Pego meu paredão Ai, como eu sou enrolado Toda noite foi diferente Tranquei a faculdade direito Eu tô em Santa Rita toda noite Tô bebendo no bar Pego meu paredão Ai, como eu sou enrolado Lindas! Beijão! Velhas! Meu pai brigou, ficou Dizendo depois que me deu o carro Passei a fumaça e carro Minha vida é na rua Pego esse pé As minhas férias Meu pai brigou, ficou Uma fera Dizendo depois que me deu o carro Passei a fumar Santa Rita Ele não entende Mas ele não entende Não entende Não entende Não entende Casar de praia Só quem tinha era varal Pego meu paredão Pego meu paredão Pego meu paredão Em nome de Pego meu paredão 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 Eu te amo Faz o coração que o bebê gosta Quem tá gostando faz barulho pra nós aí Só quem tá solteiro joga logo a mão em cima e diz Ei, ei, acertei É o Pepe Vamos cantar Estranho seu cheiro na cama O mesmo que deixe quando entra e sai Onde ficaram os beijos, todos os pais Não sei o que eu vou fazer Me encontro perdido falando sozinho aqui Perdiam que a pessoa que mesmo assim gostava de mim E a liberdade não quer nem a vida sorrência O que eu quero mesmo é que você me entenda Eu te fiz mal no amor Quem tá bebendo? Quem tá solteiro? Quem tá feliz? Estamos em Santa Rita Levante, 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 levante Varsang E o que? Minha morra! Nada me parece Modo passante ativado E a Falaíba, meu Brasil O PV gerou E se tu não me amas como antes E nada me parece interessante Eu sei que no amor sou passante Não diria mais o tempo E sem você eu não consigo mais amar Não sei no que pensar Não sei porque tudo está mal Não te dizendo que eu era leal E sinto amor real Por favor, tente me perdoar Não, não quero que vá Tente perdoar Tem alguém solteiro aí Tem alguém solteiro aí Quem tá solteiro Já solteiro Já solteiro Já solteiro Avisa que o PV ge E nada me parece interessante Eu sei que no amor sou passante Não diria mais Eu tenho outra a beber E se tu não me amas como antes E nada me parece interessante Eu sei que no amor sou passante A diferença É enorme O PV gerou O PV gerou O PV gerou Santa Rita Olha o passante Estranho seu cheiro na cama O mês que deixou dentro estar Onde ficaram os rejeitos dos planos Não sei o que eu vou fazer Me encontro perdido falando sozinho aqui Verdei outra pessoa que mesmo assim gostava de mim E a liberdade não quero Nem a vida solteiro O que eu quero é dizer que você me perda Eu te fiz mal e no amor eu falhei Vou tentar consertar Minha Paraíba, meu Brasil Se é o PV geor Se é o PV geor Façante Se tu não me amas como antes E nada me parece interessante Eu sei que no amor sou passante Não diria mais Eu tenho outra a beber Se tu não me amas como antes E nada me parece interessante Eu sei que no amor sou passante Não diria mais Eu tenho outra a beber Se tu não me amas como antes E nada me parece interessante Eu sei que no amor sou passante Se é o PV de pregação Em nome do meu querido prefeito Em nome do meu sopata Pelação joia do Paraíba, Santa Rita A noite passa devagar Estou aqui deitado só E o tic-tac do relógio Me aqueça o pão, seu lençol Gostaria de saber onde você está Hoje a noite você não vai acabar Sozinho, Santa Rita Só de amor Amor Eu sempre estive sozinha Eu nunca me importei Até lhe conhecer E agora você me espere Como deixar o pão, seu lençol Como deixar o sozinho Você não sabe o quanto eu quis Te abraçar Tocar teus lábios Deixar a mão, seu lençol Deixar a mão, seu lençol Deixar a mão, seu lençol Amor Amor Eu sempre estive sozinha Eu nunca me importei Eu sempre estive no final Como deixar o sozinho E agora você me explore Como deixar o sozinho Todo mundo está sozinho Como deixá-lo 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 sozinho Eu tô indo na sua casa Conversa sem roupa É que eu te deixo ao lado E tu me deixa louco Uma californiana só pra ficar leve Já separei uma grama Aqui dentro da bag Eu te pego com força Você pede na sua boca Bastante leite moça Toda a vontade é pouca O que eu faço? Olá, amor Santa Rita E o que? O seu corpo solado E você riu E tá porra Aí quando eu te encontrar Lovezinho O seu corpo solado E você por cima de mim E quando eu te encontrar É sequência de lovezinho Eu tô indo na sua casa Conversa sem roupa É que eu te deixo ao lado E tu me deixa louco Toma californiana só pra ficar leve Já separei uma grama Aqui dentro da bag Eu te pego com força Você pede na sua boca Bastante leite moça Toda a galerinha de florada Tamo junto, tamo junto, tamo junto É as meninas E as meninas E os meninas Na galinha de gel Vai! O seu corpo solado E você por cima de mim Manda eu te encontrar Se a sequência O seu corpo solado E você por cima de mim Fala Daniel Leão Júnior 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 Brunieri Felipe Gominado Bora Marquinhos Era o Pepe Chegou Quebra tudo, quebra tudo Cadê as meninas que sabem falar o inglês aí? Cadê as meninas que sabem falar o inglês? Já mais um meu batera, não para não, não para não, não para não Só quem tá soltando, joga a mão e grita Ei, essa historinha que chegou no teu ouvido Que eu tava beijando, que eu tava traindo Não sei de onde que inventaram isso aí Isso é com as amigas Essa historinha que chegou no teu ouvido Que eu tava beijando, que eu tava traindo Não sei de onde que inventaram isso aí Isso é com as amigas tentando me delirir Música nova, música nova Mentiroso do caralho Tava na casa da clima, tu não tava no trabalho Mentiroso do caralho Tava na casa da clima, tu não tava no navalho Seu filando é descarado Seu galho é descarado Olha o iPhone, olha o iPhone Olha o iPhone Já tem o que? Seu filando é descarado Seu galho é descarado Só porque é que tem o galho é Você tem que inventaram isso aí Bora, Marquinhos Essa historinha que chegou no teu ouvido Que eu tava beijando, que eu tava traindo Não sei de onde que inventaram isso aí Isso é com as amigas tentando me delirir Essa historinha que chegou no teu ouvido Eu tava chegando, que eu tava traindo Não sei de onde que inventaram isso aí Isso é com as amigas tentando me deliririr Mentiroso do caralho Tava na casa da clima, tu não tava no navalho B, 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 Bertinho, C10 Tava na casa da clima, tu não tava no navalho Seu filando é descarado Seu galho é seu safado Sabe o que é que tu merece Um chifre bem dado Seu filando é descarado Seu galho é seu safado Sabe o que é que tu merece Um chifre bem dado J.C. Gravações, Betinho, C10 Isso aqui é Repertório Novo Música nova Pim, 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 pim Pimenta, C10, Nela Joga mais um Isso aqui é Repertório Novo Estamos em Santa Rita Quem tá solteiro grita eu Todo mundo tem um amor que quando chega e olha pro teto Vem a pergunta Será que se fosse hoje a gente dava certo Um episódio que nunca vai ser lançado logo e completo Uma história que parou pela metade Uma história que parou pela metade Cê imagina o resumo É saudade que toma, que toma, que toma, que toma, que toma, protegi E domina, remorso, nem raiva, nem ódio, não apenas ouvi Agora o nosso lugar Mas a dor da igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o carro A vida foi arame Nossa vida não vai Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo Nós dois tocando a vida inteira Vai ser amor mesmo Nós dois tocando a vida inteira Vai ser amor Vai ser amor Vai ser amor Vai ser amor Jogo de ouro Jogo de ouro Tem coisas que nem querem Mas a gente esquece Final do ano Um dia dois mil e dezessete Eu começando logo Do que você na mente A sua camisa Que está minha caminhonete Os meus amigos Perguntam que pincelemos Mas não pense Que aquece como O tempo não foi Tão legal Com as mãos O dia Que se não Mas não foi Agora o nosso lugar Mas a dor da igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Mas nós dois tocando a vida inteira E parte o som Eu sou na cena A vida inteira Ai 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 Vai ser amor Eu sou na cena Ai 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 Meu senador Bora aí Meu senador Bora aí Efraim Chama Quem é da putaria Joga a mão E diz que o PP chegou Perdei um cabaré Perdei um cabaré Que era de vovô Em menos de um mês O cabaré fechou Eu tô com o nome sujo No SPC Puta confusão Eu tô com o nome sujo A Raquel Levou a Joquebop Ei A Juliana Levou o pole e desce A bata de fumaça Quem levou foi a Patrícia Santa Rita Joga a mão E diz o que fez O cabaré Fechou Depois que eu era dono E tá porra Vai cá O cabaré Quebrou Depois que eu era dono E virei consumidor Joga O cabaré Quebrou Depois que eu era dono E virei consumidor O cabaré Quebrou Depois que eu era dono E virei Chama na pressão Pra bater no paredão Seu bem-vindo Pega-se Não sai da rinda Meu irmão Olha, eu dei um cabaré Que era de vovô Em menos de um mês O cabaré fechou Eu tô com o nome sujo No S.P.C. Que puta confusão Eu queria comer A Raquel Levou a Joquebop Chico Rodrigo É o rei delas É quem levou Panha Patrícia Joga a mão Joga a mão Tira o pé Vem O cabaré Depois que eu era dono E virei consumidor O cabaré Depois que eu era Bora, minha sopota Meu prefeito Meu prefeito É minha sopota Depois que eu era dono E virei consumidor O cabaré Que é do Depois Quem gosta da putaria Dá um gritão Joga mais homem Batera Não para Não para Não para Não para Não para Não para Você que vai dar virote Você que é torcedor Do Flamengo Do Corinthians Você que tá sopeiro Joga a mão em cima Tira o pé Do Jantan É o PT Ela vem frota Na base Não quer E vem sentando Na maldade Hoje eu quero sacanar Ela nem me arruja Hoje eu vou relaxar Calma E mostra a habilidade Que essa rama tem Mostra a teutada E vou rebolar Mãozinha no joelho Por favor Mãozinha no joelho Ela vem de quatro De quatro É fora desse ralo Ela vem de quatro Ai, ai, caralho De quatro De quatro É fora desse ralo Ela vem de quatro Ela vem de quatro Ai, ai, caralho O pé fechou É pancadão É pancadão E o PT Bora, Matheus Aqui, tá ali, Matheus Oi, garalhos Ela vem de quatro Ela vem pra trabalho E vem sentando a maldade Que eu já quero sacanhar Escava, tão caçando Tão caçando Tão caçando Tão caçando Ela quebra Ela tentando É pancadão É跡 É só Eu já vou É forte Ela vem, ela vem Ela vem de quatro De quatro É branca É cuba E é bola É nesse ralo Ela vem de quatro De quatro Ai, ai, caralho É quatro De quatro Cadê o gritinho das meninas que mandam e desmandam nos homens? A partir de agora, irmãozinho, no joelho A partir de agora, a pancada é seca A partir de agora, você vai balançar É o som da batida do tambor xereca Com palma quebrando, você tá balançando De um lado pro outro, do quarto pra sala, da sala pra lá, genóide hoje se embalando Sentar os olhos agora vai movimentando Imagina ser matou, vou se empacar Revolando devagar Vai na chuva É no som da batida do tambor xereca Com palmas quebrando, cê tô balançando De um lado pro outro, do pato pra sala Da sala pra lá e na hora se embalando Mais tardão Senta, 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 senta Senta, senta, senta Senta, senta Explodiu E fechar os olhos é agora Mas imagina ser matou por cima Inovação É o rei, é o rei, é o rei, é o rei, é o rei Quem não aguentar que corra Olha a putaria, olha a putaria Mas ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada Minha vida é putaria, que eu não vou Mas ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada Minha vida é putaria, que eu não vou Joga a mãozinha, joga a mãozinha, joga a mãozinha Santa Rita, porra nenhuma do Tavara Então, porra nenhuma do Tavara Porra nenhuma do Tavara Eu vou alguém cansada do serviço Jogo de ouro, Corco Bete Pra sua casa, igual eu vou ser Nem essa que eu só faço a hora que tem que agora Porra nenhuma do Tavara Porra nenhuma do Tavara Eu vou de novo Porra nenhuma do Tavara Eu vou de novo Porra nenhuma do Tavara Na Tavara, na Tavara, no Tavara Já o perdi, eu perdi a ação Mas ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada Minha vida é putaria, não vou Só que ontem eu tava em casa, já que deu o tom Porra nenhuma do Tavara Porra nenhuma do Tavara Porra nenhuma do Tavara Porra nenhuma do Tavara O PPG Em nome do melhor site de apostas do Brasil e do mundo Jogo de ouro, Corco Bete Pra bater o seu O seu papete Quem tá afim de namorar gostoso hoje, faz barulho aí A partir de agora, mais um sucesso do PP Hoje eu tô tapando tudo Tapando tudo Que tá querendo o que, a loirinha que ela vê Quero fazer amor até o dia amanhecer Me diz aí, lindinha, que você vai querer Me troca pra se me prever Tá querendo o que, a minha novinha que ela vê Quero fazer amor Olha que eu tô tapando tudo Eu tô soltando, tô doida A mesa pra novinha Que hoje é bagaceiro No quarto espelhado Do jeito que a gente quer Tá todo mundo um tempo e tem rodízio de mulher Não vale ver se o que, aqui é tudo a minha Não vale se eu, não vale se no ponto Daqui da minha Pra ter pra todo mundo Ninguém se disse Ela será não Eu vou passar na cara dela Me diz aí, lindinha, o que você vai querer Eu tô tapando tudo E pronto Pra se me prever Tá querendo o que, a loirinha que ela vê Quero fazer amor até o dia amanhecer Então me diz aí, lindinha, o que você vai querer Eu tô tapando tudo E pronto Pra se me prever Tá querendo o que, a minha novinha que ela vê Quero fazer amor até o dia amanhecer Quem já levou o ganho, levante a mão e faz barulho É bom, é? É bom, é? Ainda sinto o dojo do teu beijo Minha vagueira Eu tento te esquecer Mas o teu cheiro Emprei e morre não sai Eu tentei, tentei me lembrar Mas só sei te amar, te amar Ó bar de assolar Muita pra esquecer Sou quem tá solteiro E tá feliz Giro o pé Hey! Marina do Jogão Maldição desse maquê Só lembro do teu beijo Só lembro do teu beijo Bóra, é, 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 é Maneira, tu jogou a maldição nesse vaguê Só lembro do teu beijo, só lembro do teu beijo Soma, soma, soma com tudo Soma Rodolfo, soma Wilson Putrinha! Ela demora hoje, a gata demora Ainda sinto o gosto do teu beijo Eu tento te esquecer, mas o meu cheiro Eu tentei, tentei me lembrar Mas só sei te amar, te amar Ó barque a somar Levante a mão quem tá solteiro Tira logo o pé do cheiro Eita! Eita, pô! Bate, bate, machuca Jovem no sup! Escavou, já pronto isso Escavou, já pronto isso Eita, pô! Eita, pô! Eita, pô! Eita, pô! Negócio de amor Jani! Bora, Emerson, bora, Emerson, bora, Emerson Céu, bebê! Obrigado, meu! Que Deus abençoe, de verdade Tô feliz de estar aqui fazendo parte dessa noite de hoje Um brinde a quem já sofreu de amor Um brinde a quem já sofreu de amor Dois brindes a quem já deu a volta por cima Uma garrafa de uísque pra quem gosta de puta de bagaceira E jogue a mãozinha lá em cima E bate na palma da mão Santa Rita, eu quero ver Viva a bagaceira Viva a lapida A que só rola coisa fina, o baile rola e ela E o quê? Viva a bagaceira E hoje eu tô podão Sem limites Tô sem limite Quando é pode dar roupinha E ela mexe com a terceira Aqui vem pro meu pó, não vem E hoje eu tô podão E para de ralar no chão Você quer luxo, quer sentir tesão Olha aqui para Quem tá solteiro, quem tá preparado Quem aguenta amanhecer o dia, levante a noite E eu sou roeiro Olha eu também sou bagaceiro Siracha É pra balançar Olha a roupinha da francaria Viva a bagaceira Ela vai E vai levar uma peia Ela vai Chão 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 Bora Junior Bora Junior Junior Bruniel 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 Juninho Planeta Juninho Planeta Planeta Promo Quem tá solteiro, grita eu Bruniel Bruniel Bruniel